As pessoas normalmente se impressionam muito com chutes altos. O 21 se utiliza preferivelmente em chutes baixos. Qual é a relação entre chute alto e eficiência? E por que talvez o 21 dê preferência ao chute baixo? Quando se fala em chutes altos, duas coisas me vêm à cabeça. Uma delas é o circo e a outra são aqueles filmes antigos de artes marciais. E tem os novos também. Por que essas duas coisas? Primeiro, o circo. O circo é feito para mostrar às pessoas habilidades de outros seres humanos maiores do que as pessoas que estão assistindo. Coisas que as pessoas que estão na plateia não são capazes de fazer. E o chute alto tem um pouco disso. Porque poucas pessoas conseguem chutar na altura da cabeça de um outro ser humano ainda mais sem perder o equilíbrio e com velocidade suficiente para que ele seja eficaz. Então, o chute alto começa a aparecer como uma coisa espetacular. Mesmo um chute alto não muito bem executado. Só pelo fato de você levantar o pé em determinada altura. E esse pé não te desequilibrar já é o suficiente para as pessoas falarem Oh, uau! O cara é bom! E foi como o Ocidente foi apresentado à arte marcial. Acho que, para a grande maioria, foi através de filmes e coisas desse tipo. Então, começou a aparecer aquele cara que conseguia derrubar todo mundo com vários chutes na cabeça. E acabou se tornando uma assinatura da arte marcial. Então, quando você vê chute alto, você pensa logo em arte marcial. Porque as artes que a gente conhecia de combate aqui no Ocidente, antes desse contato com as artes orientais, eles tinham muito a ver com o quê? Com o agarramento de uma luta greco-romana, ou um boxe, que só usa os braços para golpear, apesar de ter o trabalho de movimentação de pés. E o chute alto, falando da parte técnica dele, é um chute realmente muito eficiente. Se você tiver um chute alto bem aplicado, com velocidade, e numa área frágil, como é a cabeça, esse chute alto é capaz de fraturar um crânio, localizar o adversário, fazer uma série de estragos devido ao peso da perna, e até por surpreender uma pessoa que muitas vezes não espera um pé serguendo em alta velocidade e atingindo a cabeça enquanto ela está olhando para a mão da pessoa, por exemplo. Então, o contraponto dessa eficácia, né? Sempre que alguma coisa pende muito para um lado, ela acaba deixando em aberto um outro lado. Se por outro lado ele é, pode ser surpreendente e pode ser muito forte, atingindo uma área frágil, que é a cabeça, e com isso maximizando a eficiência. Por outro lado, o que acontece? O que poucas pessoas pensam é no que acontece depois desse chute. Quando ele pega, ele é excelente. Mas e quando ele não atinge o alvo? A possibilidade de eu me equilibrar com o pé sendo disparado com uma boa dose de energia no alto. E se esse pé, por exemplo, for interceptado, vai causar um desconforto na minha base. Eu vou poder perder o equilíbrio e ser atingido depois. Se esse chute pegar no ar e não atingir, o tempo que eu tenho para pegar e colocar o pé no chão novamente, eu joguei lá no alto. Até ele descer é um espaço muito grande em que eu não tenho muita ação a fazer, onde eu fico vulnerável. Como a gente procura trabalhar, primeiramente, com a nossa segurança, não fazer ações de alto risco, a gente utiliza, muitas vezes, o chute em uma altura que ele é mais potencializado. O que fazer na comparação do fascino com o chute alto, qualquer um consegue chutar um joelho, teoricamente, ou uma virilha. Então ele não tem encanto nenhum. Para muitos, o cara está chutando num local que é proibido, que não se deve chutar, é a luta. E a luta você tem que atingir onde for mais fácil e mais eficiente. E uma coisa interessante, se você falar no chute totalmente reto, que vai bater mais ou menos nessa região que a gente comentou aí, esse chute vai ter o maior alcance possível. Por quê? Porque se eu estou com ele aqui esticado, esse chute tem um alcance. Conforme eu vou subindo, você nota o quê? Que o alcance, se eu estou com esse aqui, ele está mais para trás. Então esse chute também atinge mais longe. Um outro fator que eu acho que é muito interessante também a gente pensar, é como é que isso emenda na sequência. Se eu estiver com esse chute, eu estou perto, perto, consegue colocar ele no chão. Consigo, muitas vezes, emendar ele com um soco, com um outro passo, com outro chute. Essa proximidade do solo, do chute e do equilíbrio que eu continuo mantendo, ele me ajuda muito a estar realmente tendo um controle maior da situação, me expondo menos. Porque se eu errar, eu continuo podendo fazer uma segunda coisa. E a gente tem que lembrar, que acho que isso é uma das coisas mais importantes do 21, é que o 21 permite que você desenvolva isso para outras coisas e que você melhore. Quanto mais velho você fica, você pode estar ficando melhor, não só na parte filosófica, mas na própria parte prática. O próprio chute alto, o que acontece? Você com a idade, eu já tenho meus cabelos brancos aqui, você vai tendo cada vez mais dificuldade em chutar alto. Para você manter aquela elasticidade, aquele chute que você usava eficientemente aqui, ele cada vez vai descer mais e você não vai conseguir aplicá-lo. E por que a gente usa um ou outro? Sem discriminação nenhuma, é simplesmente por ser, talvez, o mais simples e o menos arriscado para nós.